Olá, queridos companheiros, com alegria para mim, para estarmos nesta casa, que é um dos portais de luz, através da qual a espiritualidade superior vem com o amparo, com o esmarecimento, na consumação, há tantos corações, há tantas delas. Nós estamos aqui representando também o nosso grupo espírita, o livro de Espaçador, do qual é o obrigado a fazermos parte da direção, representando também o nosso querido grupo de arte, através dos brindes do público, quantas pessoas, companheiros que entrevistamos, com tantos assuntos importantes, se faz essa divulgação através da rádio, através da TV, através dos brindes, de todo o conteúdo doutrinário possível. Há tantos lindões no Brasil e também no mundo. É com grande alegria estarmos aqui com os nossos irmãos, para repetirmos sobre um tema da maior família de hoje, que é acerca da mediunidade com Jesus em boca dele. E aí, eu perguntaria aos companheiros, quem aqui trabalha em mediunidade? Levante o dedo. Muitos, não é? A maior parte que trabalha é quem já sentiu algo diferente, tem sonhos, tem visões, sente a proximidade dos espíritos. Quem? Quase a sua grande valia, quase que a totalidade. E sou Kardec, professor Epolino, Epolino, Teodemis Arribano, que iniciou o estudo sentido a respeito desse padrão de percepção que nós, seres humanos, temos. Não apenas vemos com as vistas materiais, não apenas ouvimos com os ouvimos da matéria, não apenas temos o tato, o olfato, o paladar, nós temos igualmente um sexto sentido, que nos põe em relação com uma outra ordem de seres, que são os espíritos, que na realidade, como nos espíritos, são as almas dos homens, só que em uma outra vibração, por estarem destituídos do corpo físico. Então, com a doutrina dos espíritos, começa uma nova era. Antes, todos nós que aqui nos encontramos e que sentimos de uma maneira mais vibrante, patente, a presença dos espíritos no mundo espiritual, nós seríamos considerados o quê? Bruxos, bruxas, ou então pessoas que não reconhecem as faculdades mentais. É isso. Hoje, para o máximo, podem dizer que nós somos assim, esquisitinhos. Mas, em realidade, essa nossa esquisitice se chama mediunidade. E a mediunidade, como nos falou no cartel, ela é uma porta. Ela nos põe em contato com outras vibrações, com o mundo espiritual. Mas, utilizar bem essa porta, para não nos desequilibrarmos e aproveitarmos a oportunidade de sermos canais lítimos do bem na Terra, aí já é outra questão. Por isso, para aproveitarmos bem a nossa mediunidade, nós temos um conteúdo fantástico, nos trazido pela doutrina dos espíritos, nos trazido por Jesus. E eu convido vocês a refletirmos sobre os ensinamentos de Allan Kardec, principalmente no livro dos Médiuns e de outros companheiros espíritos e companheiros espíritas. Vamos lá? Então, mediunidade com Jesus e com Kardec. A primeira coisa que nos foi colocada por Allan Kardec, no livro dos Médiuns, é que nós precisamos conhecer os espíritos, mas saber que eles existem. Porque se a mediunidade nos dá a capacidade de percebermos palavras, palavras, temos visões. É preciso, antes de mais nada, fazermos essa pergunta. Há espíritos? Os espíritos existem, sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Allan Kardec, no capítulo 4 do livro dos Médiuns, diz o seguinte. Os espíritos, os espíritos, constituem o mundo em vizinho. Estão em toda parte. Polvoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na terra ou em outros mundos e que respiram em volta do corpóreo, donde se seguem as almas dos homens, são espíritos encarnados, em que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Há espíritos em todos os graus de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. Os espíritos se comunicam por médiums que lhes seguem de instrumentos e de intérpretes. Então, gente, a primeira coisa que está bem ali em cima, em torno de nós, há espíritos. Então, se nós estamos em nossa casa, se nós estamos na rua, estamos aqui, há espíritos. E uma vez eu conversando sobre isso com uma colega de faculdade, ela disse Ai, meu Deus do céu, Regina, me diga isso, que eu não vou negar. E outra, falando que o filhinho que ela trazia do meio, não era um espírito que estava me encarnando. Pelo amor de Deus, espíritos com meu filho? Não. Não vai dizer que meu filho tem espírito. Que ideia é essa que as pessoas têm de espírito para dizer uma coisa dessa, não é? Todos nós somos espíritos. Uns com um corpo, outros sem. Mas, por não terem corpo físico, os espíritos, às vezes, adentram os nossos lares, sem serem convidados. Quantas vezes vêm acompanhados por pessoas, ou até pelos familiares, andando na rua, Às vezes, eles nos acompanham e entram no nosso lar. Por isso, nós precisamos diariamente orar em nossa casa, para elevarmos a vibração. Porque os espíritos perturbados e perturbadores, eles não se sentem bem numa ambiência onde há oração. Então, nós precisamos cuidar da ambiência do nosso lar, da ambiência do nosso quarto de dormir. Onde os espíritos podem adentrar e nos prejudicar. Então, a oração dentro do quarto, pedir que os amigos espirituais envolvam o ambiente onde nós dormimos, com fluidos bons, isso nos auxilia a ter um sono tranquilo. Quando nós oramos antes de dormir, nós catapultamos o nosso nível de consciência. E aí, ao nos desprendermos no corpo físico, nós iremos entrar em contato muito mais fácil com as entidades boas, que nos aguardam, porque fazemos cursos no mundo espiritual. Existem atividades múltiplas dentro da Casa Espírita em que nós participamos. Existem reuniões de desobsessão, reuniões de estudos, reuniões de evangelização durante a noite. Um amigo querido, que foi mais de 30 anos presidente da Constituição Espírita, e que faz desde o outro amigo com muita facilidade, desde pequeno, Ele disse o seguinte, às vezes nós íamos, com os mentores espirituais orientadores da casa, na casa de alguns companheiros médicos. E aí, aqueles médicos desavisados, que dormiam sem orar, eles ficavam como sonando, escorando o corpo físico, vagando pela casa. Olha que coisa interessante. Ele disse que uma certa vez, entrou, depois de orar, dentro da residência da companheira, e a esposa do companheiro estava, como se fosse uma sonângula, na frente da pia, fazendo os gestos que ela fazia diariamente, ao fazer a lavagem da louça. Olha só, ele disse, às vezes você não imagina como as pessoas, destreendidas do corpo físico, dos espíritos, somos nós, as almas, elas ficam vagando pela casa. Ou então vão ao local de trabalho, porque é o que ocupa a mente delas. Então, se a gente se desprende do corpo, sem a oração, sem o preparo, nós vamos sair como se fossem um sonângulos, realizando as atividades naturais da vida, repetindo a lavagem dos tratos, andando para lá e para colar. Então, nós devemos, como médios, estarmos muito atentos, porque fora do corpo físico, existe muito serviço para nós. Nós estamos engajados em atividades enobrecedoras, vinculadas à casa espírita que nós fazemos parte. E se não nos preparamos há muito tempo, vêm as entidades para nos levarem às atividades e nós não estamos preparados especificamente. Olha só a importância, meus irmãos, de nos prepararmos adequadamente para a oração. E outra coisa, os espíritos não são certa parte, espera aí, aqui, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, está aqui, de saber e de ignorância. Então, como nos fala, inclusive, a do Kardec, no livro dos espíritos, lá no item que trata da classificação dos espíritos, assim como nós lidamos no nosso dia a dia com pessoas boas, mas também com pessoas equivocadas, pessoas enraivecidas, como também pessoas equilibradas. No plano espiritual, as pessoas desencarnam, elas não se transformam em espíritos luminosos da noite para o dia. Então, elas continuam com o mesmo tipo de comportamento. E existem entidades, espíritos, que são pessoas, como nós, só que fora do povo físico, que se não completam, que gostam de prejudicar aqueles que na Terra estão a caminho, porque nos invejam, porque não conseguiram aproveitar a contento o período que estiveram aqui na Terra. Então, essas entidades formam grupos que, em nos percebendo em atividades enorrecedoras, procuram nos prejudicar. Nós tivemos, na nossa Casa Espírita, um evento ontem, chamado Encontro com Jesus. E, durante os preparativos da semana anterior, vários velhos vieram ver comigo, dizendo, Yasmin, eu estava chegando em casa, comecei a me sentir mal, comecei a ouvir à minha mente situações que eu já vivenciei no passado. Situações, uma das companheiras chegou a me dizer, situações mexatórias, nas quais eu me senti de minha vida, desde pequena, não sei por que ficou grotando. Essas imagens, e essa reclamação da minha mente, aí eu, chegando em casa, comecei a fazer meus trabalhos, começava a virar minha mente dela assim, olha só, você é uma pessoa pequena, você não tem que ficar participando de encontros, não. O que pode você dar para os outros? Lembra dos fechamentos que você já passou? E era como se eu estivesse conversando comigo mesmo. De repente, eu fiquei, ah, Jesus, que coisa ruim que está me ouvindo a mente. Quando eu falei o nome de Jesus, e eu me dei conta de que eu estava sofrendo um processo obsessivo. Aquela obsessão simples que Kardec fomenta no livro dos médicos. Porque perseguição de Espíritos, todo mundo pode ser perseguido, não pode? Se a gente sai na rua, não pode chegar alguém, um trombadinho, querendo nos roubar uma coisa, alguém querendo nos dar uma ideia falsa, equivocada? Todo mundo. Todos nós. Então, ela disse assim, as minhas, eu comecei a perceber que a pessoa não estava querendo que eu fosse no encontro para eu não realizar a minha tarefa. Então, eu comecei a orar, as minhas, comecei a orar. Mas não foi fácil. Eu senti que havia uma perseguição espiritual que entrou exatamente pelo meu caminho frágil. Porque todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. O outro companheiro veio me dizer, ah, durante essa semana, essa relatou um fato que tem a ver com o psiquismo dela. Ela tem problemas de autoestima, de vergonha. O outro companheiro é meio explosivo. Então, ele ficou, durante a semana, relevorando assim, ah, agora é só. Começou a ir, eu vi na mente, situações nas quais eu brinhei. Porque eu sou meio explosivo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu estou como coordenador geral desse encontro. Eu não me aborrecer muito, porque o pessoal não faz as coisas direito. Esses voluntários espíritas esquecem, dizem que vão fazer uma coisa e não fazem, e eu acabo esquecendo, me chamam de orar. Eu vou me aborrecer, eu vou brigar, eu acho que eu não vou querer fazer isso, não. Aí eu fiquei, peraí, por que essas ideias estão me vindo? Ah, eu vou ficar, eu vou orar. E aí ele também se apercebeu que estava sendo vítima de uma influência espiritual. agora eu pergunto para as minhas irmãs e para os meus irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia nós temos influência que não nos damos conta? Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo mesmo? Não aconteceu isso com vocês? Não é um monte de vezes. Às vezes a gente está lá realizando um serviço, vem à tona na memória da gente, uma situação desagradável, que aconteceu há dez anos, e a gente rememora aquilo. Ou então vem ideias de maus conselhos para a gente resolver uma situação de uma maneira equivocada. Já aconteceu isso com vocês? Gente, olha só, com os médios esse fenômeno é ainda mais intenso porque nós percebemos de uma maneira um pouco mais nítida. Nós, os médios, e Kardec explica isso no livro dos médios, nós temos uma constituição romandânica um pouco diferenciada. Somos iguais, somos seres iguais a todo mundo, mas temos geralmente mais débitos. E aí a espiritualidade superior nos oferece uma oportunidade de já nesta vida percebermos as coisas do mundo espiritual para podermos pensar bem antes de tomarmos alguma decisão e para podermos nos envolver com atividades novas na casa espírita como médios voluntários. Então, nós precisamos estar atentos. Há, depois temos mais sobre isso, há indicativos de perigos que nós ficamos talvez mais fragilizados por causa de questões orgânicas mesmo, por causa de problemas, preocupações, coisas que nos fragilizam e a espiritualidade inferior atua de maneira mais contundente sobre nós. Daí, nós precisamos, nós médios, temos bastante atenção naquilo que nos possa proteger. E o que que nos pode proteger? Eu pergulho para vocês. Vamos lá. São várias as atividades, vários recursos que nós temos. Vamos lá. o escudo, a prece, o pensamento, o trabalho, o bem, o amor. Então, são escudos, são potências que nós precisamos levar em consideração, introduzidas no nosso dia a dia com muita atenção para que consigamos aproveitar ao máximo essa jornada teriana. tudo bem, gente? Vamos ir? Kardec, no livro, é um interessante uma resposta, mas ele tem um texto que é a primeira iniciação do Espiritismo. Ele diz o seguinte, apliquei a essa nova ciência, como fizeram até então o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, conservava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava perguntar as causas por derrução e pelo encadeamento lógico dos patos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Esse foi o método aplicado por Allan Kardec para coordenar todo este acaboso que chegou até nós com a codificação. Aquelas obras fundamentais, ele começou a estruturá-las utilizando essa metodologia que ele explica com mais vagado o livro dos médiuns e o livro dos Espíritos e também em algumas obras como disse e a despinta. Então, é importante nós levarmos esse tipo de raciocínio lógico, de calma, de ponderação que Allan Kardec tinha nas nossas observações, nas nossas ideologias públicas, na vida do dia a dia, observando, comparando, tendo calma, equilíbrio, não perdendo a lucidez. porque o médium percebe tantas coisas e aí a gente tem que parar mas será que é isso mesmo? Será que essas ideias estão vivamente, estão de acordo com a doutrina que eu acessei? Se estão, tudo bem. Se não estão, eu vou proceder de forma diferente. Então, a nossa vida é uma grande construção. É como se nós tivéssemos dois no livro ao reencarnar. nós, espíritos em vontade, ao tomarmos um novo corpo, é como se nós estivéssemos recebendo uma, um estafando, um traje espacial tamanho infantil. Uma série de competências de potencialidades que nós precisamos saber utilizar. Então, a nossa mediunidade é um bem que o espiritualidade nos deu que precisamos tratar com muita disciplina, com muita observação, nessa história da nossa vida que nos foi dada com um livro que dia a dia nós escrevemos numa página. Vamos lá. Olhe mais o comportamento de Kardec para nos servir de guia, de orientação. Olha só, na primeira iniciação de sentido, que ele escreveu. postura crítica só acreditarei quando vive e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, leitos para sentir e que possa tornar-se sonâmpula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um ponto para fazermos um movimento em pé. Isso é quando ele foi convidado por um amigo para participar das reuniões. Vem de um livro. Ele foi muito aos poucos. O que é isso? O que se trata? E depois, para falar sobre os critérios de Allan Kardec no livro dos Médiuns, ele disse o seguinte, tem uma mensagem de Erásio do Espírito que ele seguiu a risca. Melhor repelir dez metades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errada. E, efetivamente, sobre essa teoria, poderia se edificar um sistema completo que desmoronaria o primeiro sopro da verdade. como um monumento edificado sobre a lenda o Vediza. Ao passo, que se rejeitar de expor algumas verdades porque não são demonstradas claramente, logicamente, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefrutável virá afirmar-nos a sua autenticidade. Então, quando tem méritos que começam a falar sobre teorias estranhas, começam a falar sobre o fim do mundo, tem muitos méritos abraçando teorias, que muitas pessoas seguem. Nós precisamos ir devagar com essas teorias escatológicas, o mundo vai acabar, hoje, o idoso, é o último ano. Enfim, tem tanta coisa por aí que muitos méritos assinam embaixo e a gente tem que dizer, olha, está de acordo com o bom pensamento? Vamos devagar com isso, não é? não é?